João Baião, sabe o que é que vai acontecer agora? Não, minha senhora! Chegou a hora do desafio. Não, minha senhora! João Baião, o maquilhador! Espera aí, vamos pôr a golinha. Andreia, podes entrar. Olha a Andreia! Aí, Baiela! Olá, minha querida. Meu querido. Tudo bem, meu amor? Vamos maquilhar hoje, querida. Pô, meu amor! Eu só vou a maquilhadoras de renome. Uma falda bela, Raquel Jorge. Portanto, menos que isso, não dá. Com certeza, minha querida, nunca experimentou. Essa pele está hidratada? Está hidratada. Portanto, eu não tenho aqui forma de trabalhar, minha querida. Então, porquê? Não tenho coisinhas de algodão. Ah, me vais maquilhar. Olha, vais maquilhar, não vais desmaquilhar. Não é assim. Ninguém ajuda. O maquilhador é que sabe. Em três, dois, um, comece o desafio. Já está a contar. O que é que estás a aplicar, João? Vou aplicar, em primeiro lugar, uma base. Eu gostava de, em primeiro, para começar, calma, eu primeiro, para começar, gostava de ter limpado esta pele para tirar as gorduras e hidratar. Eu acho, a Andreia limpou, mas nós nunca podemos confiar no cliente. Está a dizer que eu tenho gordura? Dá o calço, minha senhora. Gordura na cara. Eu acho que esta base, eu estou a falar muito a sério, minhas queridas. Eu não estou aqui a brincar. Muita atenção a isto. Eu, eu estou... Delicado, está delicado. Não, eu estou aqui um bocadinho insatisfeito. 50 segundos passaram. Ah, já. Não te sintas pressionado. Não, não, mas eu queria dizer que este tom é um bocado claro para a Andreia. Eu queria ter apostado num tom mais... Num tom mais... Meu querido. Num tom mais escuro. Eu tinha... Mas eu pôs-lhe no pó. Calma. Se conseguir não lhe vazar uma vista... Está bem, minha querida? Eu... E enorme, finja que eu não estou aqui. Como é que isto abre? Abre a que horas isto? Ah. Oh. O que é isso? O que é isto? A senhora sabe o que é isso. Com certeza, então. Ele veio agora da moda Lisboa. Portanto... Vou-te dar um toque aqui no pescoço... Quatro minutos e treze. Para cortarem um bocadinho o papo. Uau. Ele, entretanto, já a chamou gordurosa, a nossa cliente. Não. Diz que está o papo. A pele adquire sempre uma gordura natural... Mas a pele é muito bonita. Que é preciso limpar com tónico. Está a perceber, minha querida?